Alô meu parceiro Belo Neto, em Brasília, Distrito Federal Tamo junto hein Não vou te obrigar a ficar aqui Arrombra você que não tá bom pra mim E já percebeu que quando tá feliz o motivo não é mais eu Se quando estou feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Alô meu parceiro DJ Amadeu, tamo junto Alô Zé Silteclas E já percebeu que quando tá feliz o motivo não é mais eu Se quando estou feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida